Falta exatamente um mês para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E as escolas estão nos preparativos finais para deixar os alunos preparados. Gramática. Gramática direta não é muito cobrada no Enem. Eles cobram mais conteúdos de interpretação de texto, como funções da linguagem, intertextualidade, variação linguística. A gramática que a gente trabalha na escola, a gente usa mais para a redação mesmo. Química. Nós temos a química orgânica como a maioria do conteúdo. Depois a gente tem a parte de atomística, equilíbrio químico, a parte de fisico-química também, que tem os cálculos, tão temidos cálculos. História. Geralmente para a história do Brasil, a gente revê muito a questão do segundo império. Nós também passamos muito pela questão da república velha, coronelismo. Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Revolução Russa, Era Vargas, redemocratização, história do Brasil, a ditadura militar. Estes são apenas três dos vários conhecimentos cobrados no Enem. Neste colégio particular de Cuiabá, os estudantes do terceiro ano do ensino médio são preparados durante o ano todo com simulados de provas. São exercícios que ficam disponíveis em duas plataformas digitais contratadas pela escola. Fazer com que esse aluno conheça exatamente essa prova. Por exemplo, na área de ciências humanas. Eu trabalho aqui, trabalhei no primeiro semestre, atualidades. Então a gente trabalha essas competências. Competência 1 da área de ciências humanas é o quê? Quais são as habilidades que contemplam essa competência? Então é desenvolvido um trabalho em cima dessas habilidades e competências. Para que o aluno se sinta confortável no dia da prova. Ele saiba exatamente os principais assuntos, não só o conteúdo, mas os principais assuntos que serão abordados na prova. As escolas públicas estaduais também estão preparando seus alunos para a prova do Enem. Aqui na Liceu Cuiabano, uma das atividades foi no anfiteatro e não era a disciplina de artes. As ligações carbônicas da Química Orgânica foram representadas no palco por alunos com cartões coloridos. A atividade tem a participação de estudantes universitários da Faculdade de Química da UFMT. Foram realizadas até agora duas atividades de gincana. A primeira foi um aplicativo que a gente fez para realizar a gincana com 24 perguntas. A segunda atividade, fizemos perguntas para achar objetos. E depois desse intervalo a gente vai fazer a torta na cara. A gente vai fazer a pergunta sobre os átomos, eles vão montar estruturas de átomos com o corpo humano. E quem perder leva a torta na cara. As provas do Enem são aplicadas em dois domingos de novembro. O primeiro será daqui a um mês. Nos últimos anos, o Exame Nacional do Ensino Médio trouxe avaliações críticas sobre a realidade e abordou temas de direitos humanos, sociais e ambientais dentro dos objetivos do milênio da ONU. Estamos apreensivos no Brasil todo, porque o ministro da Educação tem dito que tirou as questões polêmicas da prova. Então é meio subjetivo, o que são as questões polêmicas. Portanto, a gente está, principalmente a prova de linguagens e a prova de humanas, a gente está esperando algumas pequenas mudanças, retiradas de questões, como, por exemplo, a questão da diversidade, os movimentos sociais, sempre a prova trabalha muito a importância dos movimentos sociais na construção da democracia no país. Então a gente está aguardando uma prova um pouco mais teórica, mais conteudista. Arthur, Raíza e João Pedro estão entre os 6 milhões de estudantes inscritos para o Enem 2019. Eles dão dicas do que fazer nesta reta final antes do início das provas. É estudar com calma, estudar sem desespero. Se não entendeu uma matéria, pede ajuda para o professor, não comece a chorar, a desesperar, porque você não entendeu a matéria. Simplesmente tenta simplificar ela, tenta bolar jeitos que você entenda a matéria, bolar esquemas que sejam bons para você. A gente está estudando bastante aqui na escola, eles estão preparando bastante a gente. Eu estou fazendo cursinho. Eu estou estudando todo dia, pelo menos duas horas por dia, tentando faltar o mínimo na escola, dando o meu máximo para conseguir passar no curso.